Estamos no penúltimo dia da Queima das Fitas 2017 e fomos procurar saber, junto dos estudantes, quais as expectativas para mais uma noite e como correu a garraiada. Quais são as tuas expectativas para o dia de hoje? Há algum artista que estejas à espera de ver em especial? Sim, mais por causa do Virgulo. Vim para cá por causa mesmo disso. E espero que seja bacana. Em relação à noite de hoje, tens algumas expectativas? Algum artista? Sinceramente, vi mesmo para ver Virgulo. De resto, e de Gerard também é muito fixe. Gosto muito. Já os viste alguma vez antes? Gerard já, Virgulo ainda não. E a garraiada, foste? Não, não fui, não aguentei. Não dava para tanto. Mas gostavas de ter ido? Gostava, era uma experiência, mas vou para o ano, fitada, já é diferente. Em relação à noite de hoje, tens já alguma expectativa? Já algum artista que estejas à espera de ver? À espera de ver Virgulo. Nunca o viste antes? Não. E em relação ao DJ Ride, não gostas? Nunca o ouvi também, vamos ver como é que vai ser. E relativamente à garraiada, foste? Não, não gosto disso. Porquê? Não gosto disso, não sou fantástica. Mas não concordas com a existência da garraiada? Não. Vamos simplesmente divertir para a praia. Vamos para a praia só divertirem, senão há preciso disso, da garraiada. Em relação à noite de hoje, tens já algumas expectativas? Algum artista que estejas à espera de ver? Tenho, estou à espera de ver o Virgulo, o DJ Ride, mas sobretudo o Virgulo. Porquê? Nunca o viste antes? Não, nunca o vi e gosto das músicas dele. E em relação à garraiada, foste? Fui à Figueira, à minha escola, mas não fui à garraiada. Não concordas ou não quiseste ir? Não é não concordar, não me atrai, sinceramente não me atrai. Mas ainda assim, o que é que te atrai para ir já à Figueira? É a minha cidade e fui sobretudo para ir à escola, porque nós temos a tradição de ir à escola quando é agraiada. Têm algumas expectativas em relação à noite de hoje? Há algum artista que esperam ver? Virgulo. Porquê é Virgulo? Porque eu gosto das músicas dele. Nunca viste antes? Não, só ouço na rádio. E vocês? A expectativa que eu tinha era para ver a minha tuna e subir ao palco hoje, mas não nos deixaram, por isso agora a expectativa... Não, nós não somos, nós somos cartelãs. Sim, nós queremos ser subidas ao palco e não nos deixaram, por isso a expectativa está um bocado baixa para hoje. Mas, pronto, estamos ansiosas. A noite ainda é longa, há muito que pode acontecer. E olhem lá, vocês que já são carteladas, foram à garraiada? Não, não, porque eu não gosto de tourada. Não gostam, nunca foram em anos anteriores. Não, não. Ok, minas, pronto. Não aprovamos, não vamos contribuir para um evento que não... Não faz parte da nossa... Não faz parte da nossa... Alguma sugestão que tenham para substituir a... A garraiada? Sim, para, não sei, para atenuar um pouco. Não há... Algumas alternativas na Figueira, para depois para as pessoas que não queiram participar na tourada, mas poderem participar também em algumas tradições ou eventos académicos. Só têm a passar a hora, porque depois só têm em comboio, acho que às quatro e tal, portanto... Acaba por ser muito tempo ali, por isso ter atividades alternativas, mas que as pessoas possam contribuir ou juntar mesmo aos estudantes na Figueira, acho que podia ser bom. Sejam bem-vindos ao TVD. Para os estudantes. E bem-vindo.